A Gontígio recebe veículos de teste da Scania. Veículos estavam na concessionária Itaipu-Scania, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essas e outras notícias a partir de agora, neste vídeo. Logo após a vinheta, solta aí! Pessoal, a nossa fonte para este vídeo vem lá do portal Ônibus e Transporte. A empresa Gontígio de Transportes recebeu na quinta-feira, no caso ontem, os dois ônibus que vai utilizar para testes do chassi K410 da Scania. O chassi, ainda inédito na frota da empresa, atende às normas de emissão de gases Proconv P8, equivalente a Euro 6. Cada um dos veículos que vocês estão vendo aí nas imagens, conta com um modelo de carroceria. A unidade de prefixo 19-590, conta com carroceria Comil Campione Invictus, 1.200. E o de prefixo 15-085, com a carroceria Buscar Vista Bus 360, nas configurações já tradicionais nos veículos destes modelos que compõem a frota da Gontígio. Ambos os veículos possuem 46 poltronas com 4 níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, sistema de ar-condicionado da Denso, tomadas USB individuais da Ôribi, bebedouro, porta-pacotes, porta-copos, piso amadeirado, parede de separação com porta, multiplex da Toreb, detector de fumaça, saídas de emergência nas janelas e alçapões de teto. Itinerário eletrônico na cor âmbar, suporte para bolsas, bagageiro, janelas panorâmicas com cortinas e vidros colados e sanitários pressurizado. Os instrutores da empresa foram na tarde de quinta-feira, no caso ontem, buscar os dois carros na concessionária Itaipu, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os carros fizeram ensaio de tacógrafo e foram em direção à garagem da empresa. Agontijo anunciou recentemente a aquisição de 55 ônibus zero quilômetro para renovação de frota. Todos com chassi Scania. Desses 55 ônibus, 43 virão com o chassi que será testado, o K410. No último domingo, Agontijo recebeu o primeiro ônibus do novo lote de veículos novos. Então tá aí, pessoal, vocês estão vendo aí. Os veículos novos da Agontijo serão 55 no total. Esses dois veículos de testes é apenas o começo. Em breve, a empresa vai receber mais 53 ônibus. 43, conforme eu disse, virão com o chassi desses ônibus novos, desses dois ônibus novos que chegaram na companhia, o K410. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!